Oi gente, como vocês estão? O vídeo de hoje aqui no Bula Simples é sobre o espectorante Ambroxol. Eu vou te contar qual é o diferencial dele em relação aos outros espectorantes e você vai poder conferir a posologia, os efeitos colaterais e outras informações sobre a bula do medicamento só aqui com a gente. Roda a vinheta! Já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. E na descrição você também vai conferir o link do site oficial do Bula Simples, tem as nossas redes sociais, acompanha a gente por lá também. O Ambroxol é um espectorante que ajuda a expulsar as secreções das vias respiratórias que são causadas por doenças respiratórias. O cloridrato de Ambroxol é o nome do princípio ativo que pode ser encontrado na forma genérica, em forma de gotas, cápsulas e xarope. Também pelo medicamento de referência mucozovan e hipossimilares, como sedavan, mucovite e fluzovan. O xarope adulto do Ambroxol pode ser utilizado por pacientes a partir dos 12 anos de idade, enquanto pediátrico, e a solução oral em gotas não tem restrição em relação à faixa etária. Esse é um diferencial em relação a outros xaropes espectorantes pediátricos que são indicados apenas para crianças a partir dos 2 anos. E as cápsulas de 24 horas são indicadas apenas para adultos. Vamos falar da posologia, as doses gerais indicadas pela bula do medicamento genérico. Então no caso do xarope adulto, para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos, é indicado o uso de 5 ml 3 vezes ao dia por até 14 dias para tratamento de doenças respiratórias agudas e crônicas. Já o xarope pediátrico, ele pode ser administrado em crianças menores de 2 anos. Mas, gente, nesse caso o médico deve ser consultado nessa faixa etária e requer um certo cuidado a mais. A dose indicada pela bula para crianças menores de 2 anos é de 2,5 ml 2 vezes ao dia. Para crianças com 2 a 5 anos de idade, a dose indicada é de 2,5 3 vezes ao dia. E para crianças entre 5 e 12 anos, a dose indicada é de 5 ml 3 vezes ao dia. E a dose do xarope pediátrico também pode ser calculada com 0,5 miligramas de ambroxol por cada quilo de peso da criança 3 vezes ao dia. E a solução oral em gotas pode ser utilizada tanto por via oral quanto para inalação. A dose para uso oral pode ser calculada multiplicando 0,5 miligramas de ambroxol pela quantidade de quilos do paciente. Mas, a dose gerais indicada são de 25 gotas 2 vezes ao dia para crianças menores de 2 anos, 25 gotas 3 vezes ao dia para crianças entre 2 e 5 anos, 50 gotas 3 vezes ao dia para crianças com 6 a 12 anos e 100 gotas 3 vezes ao dia para adultos e adolescentes com mais de 12 anos. Para o uso inalatório, pode-se calcular 0,6 miligramas de ambroxol por quilo de peso 2 vezes ao dia, mas as doses gerais indicadas são de 1 a 2 inalações por dia com 2 ml para crianças de até 6 anos de idade e 1 a 2 inalações por dia com 2 a 3 ml para adultos e crianças acima de 6 anos. E a solução pode ser misturada com solução fisiológica salina, diluída na proporção de 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de ambroxol e da solução salina. Os únicos inaladores que não devem ser utilizados são os inaladores de vapor. E a dose indicada para adultos do cloridrato de ambroxol na versão cápsula de 24 horas é de uma cápsula uma vez ao dia, né? O próprio nome já diz 24 horas. E vamos aos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento com ambroxol, que são alterações no paladar, pode também haver enjôos, diminuição da sensibilidade da faringe e boca seca. As reações em comuns vão incluir vômitos, diarreia, indigestão, dor abdominal e boca seca. E o uso não é indicado para pacientes alérgicos a qualquer componente de sua fórmula, né gente? Isso é para qualquer medicamento. E o xarope adulto e pediátrico não podem ser utilizados por pacientes com intolerância à frutose. Durante a gravidez e a amamentação, o uso não é indicado, exceto, claro, sob orientação médica. E o preço do xarope adulto com 120 ml vai custar entre 11 e 28 reais. E o xarope infantil com 120 ml vai custar entre 8 e 16 reais. Você pode deixar aqui embaixo o seu comentário, tá? Com sua sugestão. O que é que você quer ver aqui? Não se esqueça de conferir os links na descrição e até o próximo vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.